Alô, pessoal do Aqui Vale. Vale a pena você vir aqui assistir o Futuro da Humanidade. Pessoal de Sânjia, que agora que eu descobri que Sânjia é São José dos Campos, galera de Sânjia, venham ver o Futuro da Humanidade. Olha, o Futuro da Humanidade é uma peça de um texto de Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido no mundo. E é uma peça que vai surpreender você, porque ela, além de você se divertir, se emocionar, vai mexer com a sua cabeça. É importante o teatro, esse tipo de teatro, que é um teatro no qual você sai transformado. Quando você sair daqui, você vai falar assim, poxa, eu estou melhor, eu vou mudar minha vida. E aí você vai querer que os seus amigos, os seus familiares venham assistir a peça. O Futuro da Humanidade, aqui no Teatro Colinas, amanhã, sábado, a gente vai estar aqui às 21 horas, e no domingo nós vamos estar às 19 horas. E você vai ver um cadu diferente, um professor de filosofia que é morador de rua. É impressionante, é um dos melhores papéis dos meus 53 anos de carreira. Você não vai se arrepender. Aqui vale, valeu? E aí E aí E aí O que é isso?